Tenho pessoas esperando lá fora, Joaquim. Mais tarde, vamos conversar. Posso me despedir das minhas filhas? Basurto, acompanhe o Sr. Arresthka e entregue ele aos marinheiros. Lembre-se de que não queremos nenhum tipo de escândalo. Venha comigo, Sr. Joaquim. Sr. Joaquim, por favor. Boa tarde, Sr. Arresthka. Lembro de você. Você é o amigo do Alvarez, não é mesmo? Ou quem pediu que eu atirasse quando esse infeliz estava casando com a minha filha? O Sr. está envolvido num problema muito maior, Sr. Arresthka. Sente-se, por favor. Não me diga. Onde está o Capitão Robledo? Estou há horas esperando. Capitão Robledo já vem pra cá. Com o Tenente Álvares. E também com o Almonte. Que também está sendo detido. Sabe, eu tinha dito ao Alessandro Almonte que isso era muito arriscado. Ele soube me convencer. Me garantiu que essas terras eram ideais para este negócio. Que a marinha nunca ia detectar o cultivo ilícito. O Álvares foi quem descobriu o que estávamos fazendo, não? Eu avisei ao Alessandro que a proximidade com esse homem era muito perigosa para nós dois. Ele prometeu que ia fazer de tudo para afastá-lo da gente. Que ia acabar de vez com esse infeliz. É uma pena que eu não tenha conseguido matá-lo. O Almonte disse isso? Que ele iria se encarregar do Álvares? As palavras exatas foram que ele iria executá-lo. Já que quando eu tive a oportunidade, não consegui fazê-lo. Não entendo por que se surpreende. Você sabe melhor do que ninguém que nós dois tínhamos razões de sobra para vê-lo morto. Saiba que esta conversa está sendo gravada. E tudo o que o senhor disser pode ser usado contra o senhor. A esta altura, dá no mesmo. Olha, eu não vou perder meu tempo com um cabo qualquer. Assim que meu querido Jango chegar, diga que eu continuo esperando. Não, não vámos presunindo-nos.